Era uma sete e meia da noite, a gente chegou no aeroporto, veio direto aqui para o ML, que estava apinhado de jornalistas e curiosos. E eu resolvi sair daquele grupo de repórteres de imagem e dar uma volta nos fundos do ML. Aí eu me deparei com essas janelas aqui, no fundo do prédio, e que elas estavam encapadas com plástico preto. Foi o que me chamou a atenção. Por que essas janelas estavam encapadas e as outras não? Tinha uma fresta no plástico, e eu olhei aqui pela fresta e vi o corpo do Paulo César Farias já sendo preparado para ir para o caixão e depois ir para o velório. Eu era ombudsman da Folha na época, e vários leitores começaram a questionar a publicação daquela foto do cadáver do PC Farias. E a gente tinha publicado também a foto do casal morto na cama. Eu achei que era a minha obrigação me pronunciar, sobretudo sobre o contraste entre as duas fotografias, que me pareceram coisas muito diferentes. Num caso, você tinha uma fotografia de cadáveres, um documento que tinha relevância pública. Por quê? Porque toda discussão era em torno de se era um crime político, se não era, se tinha sido suicídio de fato. No outro caso, eu avaliei que uma foto de um cadáver deitado numa mesa do IML não continha informação de fato. Eu considero que sim, há uma informação na foto. A informação é a imagem que a foto mostra do PC Farias sendo examinado, quando a imprensa tem um furo em mãos tão poderoso assim, tem que ser publicado. E tem que ser reconhecido o mérito e o esforço do fotógrafo, e o maior reconhecimento é a publicação do seu trabalho. Se eu fosse repórter fotográfico, eu faria exatamente o que o Juca Varela fez. O meu problema mais foi com a decisão editorial de publicar ou não essa foto. E ainda eu estava em cima da janela, chegou um fotógrafo, e ao invés de fazer a foto dele de outra janela, resolveu me derrubar daqui. Aí fez um barulho enorme, o pessoal que estava aí dentro, polícia militar, tudo vieram correndo para cá e nos tiraram. Essa preparação do corpo e esse enterro foram eventos noticiosos e jornalísticos bastante importantes lá em Alagoas. Depois até, pelas próprias circunstâncias dessa morte, foram eventos importantes, até houve uma discussão sobre a exumação do cadáver. Então, eu considero que a imagem mostra um momento importante. E consegui revelar o filme com a água aquecida do chuveiro do hotel, e foi uma foto que acabou sendo uma foto histórica, tanto para mim quanto para o jornal.